Hello, Budismo Pop Rites Again! Quais são as cinco falhas mais comuns quando a pessoa está aprendendo a recitar Anami Ho-renge Kyo? Desce a vinheta aí, Brad! Aqui estamos, Budismo Pop, discutindo uma questão muito pertinente, muito interessante. As coisas equivocadas que rolam quando a pessoa começa a praticar Anami Ho-renge Kyo. Olha, tem uma parte. Nós escolhemos cinco para poder pegar aquelas mais primárias. Uma das falhas muito comuns quando as pessoas começam a praticar Anami Ho-renge Kyo é achar que elas têm que estar em um estado excepcional de concentração. É achar que tem que estar praticamente em estado meditativo. Isso não existe, galera. Isso não existe. A mente humana produz cerca de 290 mil pensamentos por hora. Então, quando você recita Anami Ho-renge Kyo, não é esse tipo de concentração que se está buscando, não é esse tipo de meditação. Porque recitar Anami Ho-renge Kyo não é meditação. A palavra Anami Ho-renge Kyo, a frase Anami Ho-renge Kyo não é mantra. Então, esse é um equívoco que impede você de conseguir as conexões internas corretas para que aquela prática tenha fluidez que você tanto gostaria. Você quer ver outra coisa que também é muito importante e escapa a maioria das pessoas que está praticando e mesmo alguns veteranos, a sua postura diante do oratório, a sua postura diante do governo. Pô, as pessoas ficam curvadas, as pessoas pendem, as pessoas abrem as pernas. Não é uma atitude. Você está diante do Gohonz fazendo o Daimon, é a cerimônia do ar. Atrás de você, no fator onda, todas as figuras, os Bodhisattvas e Budas estão tomando a mesma posição que você está tomando diante do Gohonz. Se você estiver escornado, as forças atrás de você também estão escornadas. E aí, por melhor que você recite, por mais tempo que recite, a sua prática sempre parece faltar alguma coisa e na sua vida sempre está tendo alguma coisa que está precisando chegar. Outra coisa também que é um problema para quem está começando a praticar. Quando começar a praticar, você tem, por exemplo, se puder, desligar a TV, emborcar o telefone, sabe? Porque, o que acontece? Você vai fazer uma hora de daimor, você quer marcar no telefone. Muito bem. Você pega o telefone, coloca no despertador, 60 minutos, emborca o telefone. Não atende o telefone nesse período. Porque, se a notícia for muito ruim e for muito boa, vai saber de qualquer jeito. Se vai saber 25 minutos antes ou 25 minutos depois, qual é a diferença, Brad? Porque, se você botar o telefone e praticar marcando o telefone e olhando para ele, você vai praticar para o telefone, né, Brad? Telefone não é algo ronso. Isso não pode dar certo. Acaba que não se consegue os resultados necessários. você quer ver outra coisa? É quando a pessoa senta diante do gorroso e pede. Oh, Brad. Pedir. No budismo de Nichiren Daishone, que surge na Índia com Sakyamuni, evolui para a China no século VI da Era Comum com Gentai e no século XIII em Nichiren Daishone, não há cogitação de poderes externos a você. Então, você, quando pede, você está achando que o gorroso é uma força exterior. Oh, seu gorroso, quebra esse galho aí para mim. Isso não existe. O gorroso é você. Então, a atitude é muito importante. Por quê? Quando você senta para exercer a sua prática, Ristanami Horenge Pyo, é porque você está determinando os seus objetivos, não pedindo. Determinando. Vá lá no Google e olha a diferença entre pedir e determinar. Imenso. Imenso. Preciso refletir sobre isso. Uma outra coisa também que merece uma atenção é como você está vestido. Parece uma bobagem, não é? Você deve usar uma roupa simples, uma roupa comum, mas que se você tivesse que ir a um restaurante ou a uma farmácia ou se apresentar lá na rua, que você pudesse estar com essa roupa. Se você for ser premiado por ter conquistado uma posição na sociedade ou se foi agraciado porque você foi o melhor professor do ano ou porque teve a mais criativa ideia do ano, você não vai lá de bermuda e chinelão receber o prêmio, né? Ora, se você vai fazer uma cerimônia erigida a você, que é a própria cerimônia do ar, aí você vai lá de bermudão e chinelão, então você está me dizendo que o prefeito é mais importante do que você. Nesse caso, já não é mais budismo, mas um ensino inferior. Então, vamos dar uma melhorada na nossa abordagem de prática. Quando a gente sentar para praticar, vamos colocar primeiro a coisa em ordem. Apagar o que tem que apagar, desligar o que tem que desligar, arrumar o que tem que arrumar, para quando sentar, apenas praticar. Procurar buscar uma postura onde você respeitosamente se mantenha ereto, até para que a saída da tua voz seja boa. Não ficar preocupado em concentrar ou meditar ou achar o tecido azul ou pano branco. Isso não existe. Por outro lado, se a sua mente turbilionar, para um pouquinho, bebe um pouco de água, lava o rosto e volta a praticar. Praticar e recitar Nami Horenghi. A atitude que você tem fisicamente de estar ereto, ouvindo a sua própria voz, ela deve ser uma cerimônia como a mesma cerimônia se você ganhasse o Oscar. Do you know? quando você se dirigir ao Gohonzon, você está se dirigindo a você. Então, você determina, você aciona os meios, recita Nami Horenghi Kyo e vai em direção aos teus objetivos, porque certamente você os conseguirá. Essas pequenas dicas podem ajudar bastante, tanto a quem está chegando como a quem já está na prática, porque praticar é melhorar todo dia. cada eternidade ter uma nova coisa para você aprender. E nós vamos aprendendo de eternidade em eternidade a atingir o estado de Buda nessa existência e levar isso a todas as pessoas que estiverem ao nosso redor. Pensa nisso com carinho, pratica direitinho, cuidado com a escuridão, a gente se vê. a gente se vê. a gente se vê. Tchau.